O Ministério da Saúde se introduz vacina contra a cancro cérvico, balabaric fetosira e a território nacional. O Ministério da Saúde se introduz vacina contra a cancro cérvico, balabaric fetosira, ruidade sanuluresinida, tosanuluresinhatne e a semana uen, no ne beleprevenean russicancrucevic, no moscancrucira celu. Diretora Nacional da Educação na Promoção da Saúde e ao Ministério da Saúde, Emília Mendonça, ratoassunto, ne, banheira, assurmalo, remédio, sira e a caicolidile, segunda, ne, o de ralo introdução quando a vacina foi contra o vírus papiloma humana e a território nacional. A vacina é no plano, e está se lança, e é de 22 de julho, e é a comemoração do Loro Nacional da Saúde. Mas o bolo está no lançamento, Direção Geral do Cuidado da Saúde e a Direção Nacional da Educação e Promoção da Saúde, precisa introduzir vacina na raza, e a atividade advocacia na comunidade. Agora, hoje, está a primeira advocacia com a média sira. Então, o papel importante teve, o papel mediano, a agressão lima ainda para o governo, a introduzir a importância para a vacina, a HPVN, que tem um feto sira, que prevê-se o futuro que mora de cancro cérebro. Agora, vacina na raza, seguro, a gente tem teste, qualidade, a vacina na OMS, a parte do governo, a gente tem a vacina na Itá, que tem a vacina na segura, e a gente tem o lançamento, a gente tem o lançamento, dia 22 de julho. Agora, hoje, a gente tem o lançamento, a atividade advocacia, a gente, no canal media, faz informação da hulma, que tem a comunidade, e a gente, e a gente, o governo, o Ministério da Saúde, se introduz, que tem o practise de vacina na comunidade. E não é? O que é que a gente tem que disponibilizar para a gente que participa com a vacina? Também tem que dizer que a gente tem que ter um cancro, a finalidade é que a gente tem que ter uma vida, e que a gente tem que ter um tratamento muito sério. O Grupo Alvo Ato Retam Vacina, que os estudantes da escola de ensino básico, foi o sexto ano e o nono ano. ando a vacina doze riunhat nulo, maka tamo ona, iha Instituto Nacional Framásia no Produto Medico, no iha fulang gosto de tinangne, vacina doze riunhat nulo, maksaitamatan iha Timor-Leste. Dilma Suzeti, Jemen.